Eu, povo, aqui de novo com vocês, isso mesmo, gente. E aí, eu vim aqui mais uma vez falar de YouTube. Mas o que que Lé que é falando de YouTube se ela nem fala de YouTube no canal dela? Gente, eu quero deixar claro pra vocês que aqui quem faz o nosso canal, quem movimenta o nosso canal, o nosso canal é de temas diversificados. E se você gosta desse tipo de assunto, deixa nos comentários desse vídeo a sua... A sua dúvida em relação a que a gente, se nós não soubermos, nós vamos buscar e trazer aqui pra vocês a resposta, ok? E esse vídeo, ele é em resposta a três pessoas, que foi a Ana Cláudia, a Alana e Vivian, que entraram em contato comigo pro WhatsApp. Duas são daqui da cidade e uma não, né? Inclusive também a Erika. Uma vez ela até me perguntou que ela tava querendo fazer vídeos de caixa, né? Então, eu já deixei no primeiro vídeo como fazer o canal no YouTube. E agora, se você tá interessado em monetizar o teu canal no YouTube, o que que será monetizar o teu canal no YouTube? Você já criou o canal que tá no primeiro vídeo, né? E agora você quer ver se você consegue ganhar dinheiro com ele, né? Que é em cima das propagandas, que o YouTube passa nos vídeos, né? Que muitas pessoas pulam, né? Enfim. E aí, mas assim, pra você que é novo, né? É que tá criando o canal agora, ou pra quem já tem, pra você solicitar a monetização do YouTube, existem pelo menos quatro passos. Eu tô lendo aqui, gente. Primeiro, você tem que ter pelo menos mil inscritos no teu canal, tá? Ah, Leia, eu vou conseguir? Vai, sim. Consegue me inscrito no seu canal. Ter pelo menos quatro mil horas de conteúdo assistido nos últimos doze meses. Usando um período, exemplo. Agora, você fez o teu canal agora. Então, vamos acumular essa hora. O que que significa esse acúmulo de horas? São período que as pessoas passam no teu canal assistindo o teu vídeo. Por isso, se você for convidar seus amigos, seus colegas, pra assistir os seus vídeos inicialmente, porque é preciso, a gente precisa divulgar, né? Então, pensa pra eles que eles assistam o vídeo todo, né? Não chegue só a... É... Deixe like. Porque esse tipo de informação é até considerado como spam, né? E o Google, ele já tá de olho nisso. O YouTube, ele já tá de olho nisso. Então, o ideal é que a pessoa assista o vídeo todo, porque a partir do momento que ela assiste o vídeo só pela metade, ela acaba te prejudicando, porque o YouTube vai entender que as pessoas não estão, que o teu conteúdo não é legal, que as pessoas não estão gostando do teu conteúdo. E acaba que a tua métrica vai lá pra baixo. Então, assim, se você for realmente no canal, tá me assistindo, for no canal de alguém, assista o vídeo todo, né? É... Comente realmente o que você olhou do vídeo. Entendido até aqui? Então, é isso. É a quantidade de horas que as pessoas passam ali. Então, quanto mais horas as pessoas tiver, quanto mais horas você tiver no seu canal, perpetuando essas 4 mil horas de conteúdo, né? Então, exemplo, você bota dois vídeos que bombou. E nesse dois vídeos, mana, você... O mano, você ganhou 4 mil horas de visualização, porque o vídeo foi muito bom. Então, foi algo assim que, pá, viralizou. Então, você já consegue essa monetização do YouTube, né? E seguir todas as diretrizes do conteúdo do YouTube. O que que acontece? Há músicas que a gente coloca de fundo mesmo, o carro de som passando, que o YouTube tem direitos autorais. Então, tem bibliotecas dos programas, de vídeos que a gente baixa. Tem no próprio YouTube, músicas que tu pode usar de fundo no teu canal, né? No teu vídeo, que não tem direitos autorais, imagens, não tá falando palavrões. Então, tem várias diretrizes do YouTube. Se você quiser que eu venha dizer quais são essas diretrizes, as principais, deixa aqui nos comentários, porque pode ser que esse conteúdo não te agrada, né? Aqui no canal. Mas, eu trouxe em virtude dessas pessoas. E vocês sabem que o canal aqui é diversificado. E se você quiser, realmente, olhe, entre no nosso canal Cantinho da Léa Serizê, veja a playlist e siga a playlist que mais te interessa, ok? E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui nos comentários, deixa o teu like também, pra gente tá sabendo do que que a gente pode tratar aqui os assuntos, apesar de ser bem diversificado. Outra, apresentar um bom desempenho em relação ao enganjamento e comportamento do canal. Ou seja, as pessoas estão conversando, a pessoa... Olha a importância de você entrar em um canal e você deixar o like, e você ir lá e comentar. Não só, ah, like, passei pra retribuir. Não, não é comentário desse tipo. Até porque o YouTube, ele tá entendendo isso como spam e leva lá pra nossa lista de spam, né? Então, não é legal esse tipo de comentário. Se você quer realmente ajudar, né? Se você quer começar o teu canal, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Então, gente, as propagandas que passam em cima do teu vídeo, se você tiver um tempinho de visualizar, isso ajuda muito a gente, né? Muito mesmo. Então, gente, se gostou desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito. Eu me chamo Leia, do Cantinho da Leia S.L.Z. Tem o blog, a nossa página, a nossa fanpage, que também é Cantinho da Leia S.L.Z. O nosso Instagram também é Cantinho da Leia S.L.Z. E tem também a nossa lojinha virtual, para que você possa ir lá, e se você quiser fazer sua compra, faça. E por questões de frete, junta aquela sua amiga, a sua família, pra todo mundo se juntar, e o frete não sai tão caro, né? Porque os correios, essa questão da politicação aí do frete, tá bem complicado, né, gente? A gente entende. Mas não deixe de comprar conosco, que é www.pactocosmedicos.lojadus.com.br Então, gente, um super beijo, tchau!